Odissea Tudo começou a noitinha sentadinho no meu quintal Eu nem sei se foi por magia ou foi Deus que deu o sinal Comecei com a composição logo após de uma hora e tal Já tinha feito qualquer coisa que compassasse com instrumental Essa foi minha inspiração e quando apoio é de coração Tudo corre com perfeição e os meus niggas da quebrada fizeram sem hesitação Lembro-me da contribuição para a primeira gravação É vocês me tornaram um soldado pronto a servir essa nação E o quanto isso vale pra mim, sou eu próprio, tenho noção E essa viagem foi tão longa, por isso trago esse refrão É, 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 Odissea Viajou, 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 Odissea Era um rapaz de 15 anos com o objetivo de vencer Andava debaixo do sol, muitas das vezes sem comer Espalhar música muito cedo com o apoio do Braulho C Garras de Agostinho Neto e a experiência do tio Z Fez de mim um puto otimista e acima de tudo com fé Foram muitos que apacalharam, uns até não acreditaram Dei com boa voz de DJ, mas foram poucos que tocaram Hoje o meu sucesso é notório, mas eu até não soube IG Adoro quando você diz Ai, eu tô falando agredir E na música eu aprendi Quando uma porta fecha pra mim, duas homens irão se abrir E, 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 e Ok, naquele tempo Amizade acima de tudo E éramos barra na divisão Ninguém ficava sem comer Por mais pequeno que fosse o pão Pois então, foi convosco que eu aprendi A ver um amigo como um irmão Nunca curti mudar da Lila Porque ela traiu Sansão Golanzinga, José Martí Quando eu lembro o tempo de escola Sinto o coração a partir O Eikaba, mando um halabek pra ti Codachando o P.A.I Essas são as únicas letras Que eu encontrei pra te definir Eeeh-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Odissea Odissea Odissea